Olha aí, queremos convidar a todos vocês a participar da nossa programação Recordações Filadélfia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos. Você tem um encontro marcado com a nossa programação, iremos recordar belos logores dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, ok? Você é o nosso convidado especial a escutar a nossa programação, a partir das 18 horas e 30 minutos, pela página da TV Recordações, lá no Facebook, tá bom? Não esqueça, você é o nosso convidado especial, programa Recordações Filadélfia, com carnes de homem reino.